Número 22 do Campeonato Brasileiro Vamos atualizar aí pra vocês Tudo sobre o Campeonato Brasileiro Depois do término dessa rodada Essa rodada tão importante aí Teve alguns resultados aí que começaram a consolidar O Grêmio Fora da zona do rebaixamento Vamos aos resultados, vou colocar na tela Pra vocês a classificação nesse momento A classificação nesse momento se encontra Da seguinte forma Botafogo mesmo com a derrota Segue líder do campeonato 43 pontos E o Fortaleza Como segundo colocado do campeonato Surpreendendo o Brasil Será que o Fortaleza vai ter força Pra poder suportar até o final Essa grande campanha Temos o Flamengo com 41 pontos Na terceira colocação Palmeiras 38 pontos São Paulo 38 pontos Detalhe né Botafogo já jogou as 22 partidas O Fortaleza tem um jogo atrasado Tem 21 jogos disputados Flamengo tem 21 jogos disputados Palmeiras tem 22 jogos Esses os 4 primeiros São Paulo Tá com 38 pontos E 22 jogos disputados O Cruzeiro 36 pontos E 21 jogos disputados Ou seja Tem um jogo atrasado Depois nós vamos com o Bahia Que faz um campeonato bom Sempre na parte de cima Da tabela 35 pontos Já jogou as 22 partidas O Atlético Paranaense Que tava vencendo o Internacional Até o último minuto Literalmente até o último minuto Onde cedeu o empate Jogando fora de casa Tá com 29 pontos E 2 jogos a menos também Atlético Mineiro 29 pontos 2 jogos a menos também Depois na décima colocação Temos o Vasco da Gama 27 pontos Com 21 Perdão 27 pontos Com 21 partidas Bragantino 27 pontos 20 partidas 2 atrasadas O Juventude Com 25 pontos E também 2 partidas atrasadas Logo atrás Tem o Grêmio Que vai se distanciando Da zona do rebaixamento Com 24 pontos O Grêmio Isso é importante Mesmo que o Grêmio Tenha uma derrota Não vai Pra zona do rebaixamento O Grêmio Tá com 24 pontos Com 20 partidas 2 partidas atrasadas O Criciúma Tá com 24 pontos Também Com 2 partidas atrasadas Mesmo caso do Grêmio O Internacional Que tava aí Perdendo Dentro da sua casa Conseguiu um empate Mas mesmo assim O Inter Vem a 12 jogos Sem vitória 12 partidas Sem vitórias E o Inter Enfrenta o Juventude Será que o Juventude Vai decretar O caos Se o Juventude Vence o Internacional Um jogo atrasado No meio da semana Enquanto os outros clubes Vão estar jogando As Copas Internacionais Juventude e Internacional Fazem um jogo atrasado O Inter Está na verdade Em 1 ponto Da zona do rebaixamento Hoje ele estaria Com pontuação De rebaixamentos Caso o nosso querido Atlético Não tivesse levado o gol O Vitória da Bahia Tá com 16 Na 16ª colocação Com 21 pontos E 22 partidas Aqui já fez Todas as partidas É o mesmo caso Do Corinthians Que abre a zona Rebaixamento Com 21 pontos E 22 partidas O Corinthians já jogou Todas as partidas Não tem jogos atrasados Por isso a preocupação Tão grande Por parte dos torcedores Do Corinthians Mesmo depois de fazer Eu estou vendo Eu estou vendo O Criciúma Brigando para não cair Até a última rodada E o Fortaleza Surpreendendo o Brasil Nesse momento Na segunda colocação Com jogamentos Resumindo O Fortaleza Volta a se preocupar E o Fluminense Vai agora Para esses confrontos Contra o Grêmio Nessa situação Aqui Tá Preocupante Preocupante O Vasco da Gama Fez um serviço Para o Grêmio No modo de ver Porque o Fluminense Vai ter uma pressão Gigantesca Nesses jogos Da Libertadores Por causa Dessa zona De rebaixamento Voltando aqui O Corinthians E o Red Bull Empataram em 1x1 Por isso que o Corinthians Permanece aí Na zona de rebaixamento E tivemos aí O grande jogo Para mim Da rodada Foi o Juventude 3 Botafogo 2 Hoje pela manhã O Juventude Tinha Aberto o placar Feito 3x0 E depois Cedeu aí 2 gols Botafogo E teve pressão No finalzinho Mas conseguiu segurar A grande vitória O Bahia Venceu o Vitória No clássico local O Bahia Tá sempre aí Na parte de cima Da tabela Na página de cima Vamos dizer Sempre entre os 10 Nesse momento Se encontra aí Na sétima colocação E o clássico Que todos esperavam Hoje Pra mim Foi um clássico morno Flamengo E Palmeiras 1x1 Muito bom Justamente Pro time do Fortaleza Que com um empate Entre os dois Fortaleza assume A segunda colocação O São Paulo Venceu o Atlético Goianiense O São Paulo É um time Que ele não rompe Ele tá novamente Aí na frente Mas ele não rompe Pra assumir a liderança Do Campeonato Brasileiro Eu vejo que o São Paulo Se ele assumisse A liderança Do Campeonato Brasileiro E até o final Sendo líder Porque é um time Porque é um time que É um time que é Muito Competitivo E faz resultados Pra vencer o jogo E é assim que se ganha O campeonato É 1x0 2x1 1x0 Muito 1x0 Pra parte do São Paulo Venceu mais um jogo Contra o Atlético Goianiense Em casa E aí O jogo Que terminou a rodada O Internacional Saiu vencendo O Atlético Virou o jogo E o Atlético O técnico Atlético Pra mim Foi meio Recuando o time demais O Atlético Poderia ter feito 3x1 Em um lance Que Que definiria o jogo E depois Acabou recuando Recuando O Internacional Empilhando escanteios Até que O Alário Cabeceou E o goleiro Fez uma grande defesa Mas soltou nos pés Do Wanderson Que empatou o jogo Senão o Internacional Teria uma derrota E estaria aqui Com pontuação Do Corinthians Estaria na 16ª colocação Só não entraria Na zona de baixamento Porque tem jogos a menos Mas a crise Está estabelecida Lá no Beira Rio Nesse momento O Internacional Está 12 partidas Sem vencer E 8 sem vencer No Campeonato Brasileiro O Inter vai Para esse jogo Contra o Juventude Um jogo atrasado Que faz com que Bote pressão O Juventude Inter Não vai colocar O Internacional Na zona de baixamento Caso perda Para o Juventude Porque é um jogo Atrasado Os adversários Eu não sei Se o Corinthians Vai jogar Também Jogo atrasado Pode ser Que tenha E o Vitória Da Bahia São os dois clubes Que estão ali Atrás O Fluminense Vai estar envolvido Com o jogo Do Grêmio Tem que ver Se Vitória Da Bahia E o Corinthians Também joga Aí pode sim Colocar o Internacional Na zona de baixamento Como é que vocês estão Como é que foi O Domingão Boa noite Rapaziada Como é que vocês estão 32 pessoas online Aqui na live Tamo junto Grande abraço a todos Espero que tenham tido Um grande Um grande Dia dos pais Um grande final de semana Fala Seu José Avilar Tudo bem Juliano Tudo bem Como é que está Tudo certo Obrigado pelas curtidas Bom Hoje a live É curta Para a gente Falar sobre isso Quero que vocês Me sigam Em todas as plataformas No Instagram No Youtube E também Aqui no TikTok Beleza rapaziada Tamo junto Aquela resenha Sempre por futebol Todos pelo Grêmio